Pronto! Conseguei o treinador de partículas! Pode levar! Mas como a mãe está tudo bem? O meu ponte? O teu prontinha criou uma cópia minha! Vá morrer nas peças que faltam! Volta daqui a pouco! Tudo bem! Eu cuido de tudo o ponte! Hum! Um cebolinha super ponte! Oi, amiguinhos! Como vão as coisas no mundo de baixo do limboeno? Você se palenche comigo! Você nem sabe quanta chuva e sol eu peguei pra chegar aqui e encontrar o meu irmãozinho! O seu dia tem que ter medo de ver! O meu ponte! Mas agora estamos aqui no mundo de novo! E teremos a chance de montá-la com a menina E o que não sofreram do mundo lá de cima? E o que não sofreram do mundo de cima? É, nativa! Então você perdeu até a memória e fugiu pra este lugar! Mas aí está bem que o destino nos uniu de novo! Vai virou lá? É, um abraço aqui! E aí